Que eu pudesse entregue meu peito a paixão Há muito que eu estava, há muito que eu estava Debaixo do chão Regra de roça, quem te fez assim Seifando os trigais, ouvidos tardais Com pena de mim Eu fui julgando, alegre cantando Sem ter um sejo Linda tigreirinha, minha lenteana Não dá um beijo A primeira, e agora já não A tua ruseira, a tua ruseira Com a ruseira, a tua ruseira